As eleições presidenciais mexicanas transcorrem neste domingo sob forte esquema de segurança. Os 143 mil locais de votação em todo o país abriram as portas no começo da manhã e devem receber 79 milhões de mexicanos. A eleição não vai ter segundo turno. Acho que estas eleições estão mais organizadas e esperamos que sigam assim, principalmente que respeitem a contagem dos votos. Decidimos hoje o que desejamos para nosso país e para nós mesmos. Alguns eleitores foram depositar o voto com o sentimento de que os candidatos não explicaram bem as plataformas. Acho que faltou o conteúdo durante as campanhas, tudo muito vazio. Mesmo assim, acredito que é uma boa oportunidade para o povo expressar sua opinião com o voto. Acho que pela primeira vez em muito tempo temos tantas pessoas dispostas a escolher um candidato. Todas as pesquisas de intenção de voto apontam o candidato do Partido Revolucionário Institucional como favorito, com 10 a 17 pontos de vantagem sobre o esquerdista Andrés Manuel Lopes Obrador. Em terceiro, 20 pontos atrás, de acordo com as sondagens, estaria a governista Josefina Basques Mota, do Partido Ação Nacional.